Pararapara, pararararara, pararapara, pararapara E aí DJ França, o que que nós faz com essa mulher? Cê é louco parceiro, esquema é nós da fuga, hein? Todo dia enchendo meu saco, não larga mais meu pé Eu não sei mais o que eu faço pra largar dessa mulher Meus amigos chamam a poli, eu até quero topar Mas tem um problema, minha mulher não quer deixar Que mulher ingrata, mesmo assim eu amo ela Que mulher malvada, mesmo assim eu gosto dela Meus amigos chamam a poli, eu até quero topar Mas tem um problema, minha mulher não quer deixar Mas tem o problema, minha mulher não quer deixar Vou fokutar, vou fokutar Pegue a fuga na mulher, a mulher fuga e eu vou dar Pegue a fuga na mulher, a mulher fuga e eu vou dar Vou foguetar, vou foguetar Vou dar fuga na mulher, a mulher fuga Eu vou dar a chama Todo dia enchendo meu saco Não larga mais meu pé Eu não sei mais o que eu faço Pra largar dessa mulher Meus amigos chamam a poli Eu até quero topar Mas tem um problema, minha mulher não quer deixar Mas tem um problema, minha mulher não quer deixar Que mulher ingrata, mesmo assim eu amo ela Que mulher malvada, mesmo assim eu gosto dela Meus amigos chamam a poli Eu até quero topar Mas tem um problema, minha mulher não quer deixar Mas tem um problema, minha mulher não quer deixar Vou foguitar Vou foguitar Toda a fuga na mulher A mulher puxa e eu vou dar Vou foguitar Toda a fuga na mulher A mulher puxa e eu vou dar Vou foguitar Toda a fuga na mulher A mulher puxa e eu vou dar Deus é esse que lançou Foi mais um acertorô Entendeu nada Toda a fuga eu vou dar A chama